E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos reagir às fotos de uma das melhores viagens que a gente já fez na vida. Solta a vinheta! Essa viagem foi feita em 2015, junto com o Claudemiro Oliveira e mais um grupo de brasileiros, através do programa Marceline Project, criado pelo Seeds of Dreams Institute. Tem vídeo aqui no canal já falando sobre esse programa, e tem também post completo lá no blog, contando como é que foi essa aventura aí. Foi emocionante de arrepiar. Não vamos dar detalhes de tudo que rolou aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Vocês já sabem, a gente tem mania de fazer vídeo palestra aí, fica com 25 minutos. Mas, basicamente, é uma viagem acompanhando os passos do Walt Disney, lá no comecinho da carreira dele, antes de tudo, desde o nascimento até os parques temáticos. Isso aí. Foram várias cidades nos Estados Unidos todos, começando por Chicago, que foi onde ele nasceu, e terminando lá em Los Angeles, que foi onde começou a história dos parques, e também foi a última cidade onde ele morou. Essa foto aí é do primeiro dia, né? A primeira emoção da viagem. Essa casa aí, que vocês estão vendo, é a casa onde o Walt Disney nasceu. E tá todo mundo com essa cara de choro aí na foto, porque a gente recebeu uma surpresa, a oportunidade de colocar uma mensagem, o nosso nome, num tijolo que ficaria, né? Que ficará... Tá lá, já está. Já está lá. Pra sempre, nessa casa reformada. Nosso certificadinho aí, ó. Esse senhor do lado esquerdo aí, do lado direito da Rebeca na foto, é o Jim Cunningham. Ele tá sempre acompanhando o Claudemir aí nos programas de negócios do Seeds of Dreams. Do lado direito aí, com a camisa do Mickey Mouse, o Claudemir, que é quem proporcionou tudo isso pra gente, e a gente pôs certificados aí. Lembrando que o Jim Cunningham, ele é um dos professores, né, aposentado do Disney Institute, e o Claudemir também já trabalhou durante muitos anos na Disney do Brasil. Ele foi o responsável por abrir o escritório da Disney, né, na divisão de parques e resorts. Muitos anos atrás. Trabalhou por 15 anos na Disney. Aí a igreja, né, lá de Chicago, também tem uma participação importante na família do Walt Disney, porque eles frequentavam demais, e se eu não me engano, foi o pai do Walt Disney que ajudou a construir, né, essa igreja aí. Esse daí foi a escola onde o Roy Disney estudou, o irmão mais velho do Walt. Aí a gente tá no momento de aula aí, né, o Claudemir sempre muito atencioso, com o grupo, parava pra dar as explicações, porque afinal de contas era um programa de negócios, né, não era só a gente passeando, a gente tava prestando atenção nas coisas que tão falando da história. Aí já foi... Parece até um Transformers esse trem, né? Esse daí é um trem que a gente pegou no fim do dia pra ir pra La Plata, porque de lá a gente ia pra Marceline, que é a cidade onde o Disney passou a infância dele todinha, só que é uma cidade muito pequenininha, então a gente teve que pegar um trem até a cidade mais próxima e de lá um transporte até Marceline. É, e a ideia da viagem, desse programa, é a gente realmente fazer como era feito naquela época, né, 1900 e pouquinho. Essa época aí foi em 1903, 1904, né, então o Disney nasceu em 1901, então na época da mudança de Chicago pra Marceline. Aí, putz, paisagens alucinantes, incríveis, né. Depois teve muito mais coisa, isso daí foi o pôr do sol no Rio Mississipi, muito, nossa, foi um dos momentos mais legais da viagem até aí, porque depois ainda teve muito mais coisa, né, mais emocionante. Chegamos em La Plata aí à noite, a experiência de andar num trem pra atravessar o país é algo que eu recomendo pra vocês. Se tiverem oportunidade, vale a pena. Não, e é uma coisa, assim, que tá muito inserido nesse universo do Disney, né, que o Disney sempre gostou de trem, você vê, tem trem no Magic Kingdom, tem trem que anda a Disneyland toda, tem trem que anda o Magic Kingdom todo. Tem sempre trem na vida dele, né. Tem sempre trem na vida dele. E uma outra coisa que eu achei muito legal foi a gente ter ficado nesse hotel lá em La Plata, que era um hotel com a termática de trem. Então tinha tudo a ver, apesar de não ter sido um hotel que ele se hospedou e tudo mais, mas era um hotel que tinha a ver com o termo. É, na época também, né. O transporte feito no interior dos Estados Unidos era todo através de trem. Todas as pequenas cidades eram baseadas numa estação de trem, né. Aí a gente já chegou em Marceline, né. Essa senhora é a Kay Malanis, que recebeu a gente, é uma das responsáveis pelo Museu da Vida do Walt Disney, a gente vai ver daqui a pouco. Muito atenciosa. E, assim, o mais legal de tudo é que ela conheceu pessoalmente o Walt Disney. Então a gente teve a sensação de que estava cumprimentando ele, né. Caraca, ela encostou no Walt Disney, então eu vou encostar nela, logo encostei no Walt Disney. Maluquice de fã, né. Ela explicando pra gente o funcionamento do museu. Foi muito legal ter a possibilidade de, não só a gente, né, do grupo, mas ter uma pessoa que vive até hoje, né, a cidade de Marceline com todo esse foco na história do Walt Disney. Foi muito maneiro. Isso daí é o post office, né, o Correios da cidade de Marceline. E aí vocês estão vendo que eles têm um selo que diz que foi onde o sonho começou. É, tá aqui, ó, Walt Disney. Na imagem do selo, é Marceline, Missouri. E aí o código postal escrito Walt Disney. O prédio que foi nomeado na honra do Walt Disney, né. Ih, essa árvore aí. Essa árvore tem história pra contar. Daqui a pouco. Quem que é maluca que ia tirar uma foto com uma árvore qualquer, né. Não tem, não é uma árvore qualquer. Daqui a pouco vocês vão saber que árvore é essa. Essa árvore fica na frente dos Correios lá de Marceline. E pra vocês terem uma ideia de como Marceline é uma cidade tão pequenininha, só tem, se eu não me engano, um hotel ou dois hotéis. E quando a gente foi fazer esse programa, os hotéis não acomodavam a quantidade de pessoas que tinham no nosso grupo. Então, a gente teve que ficar num outro lugar. E aí o Claudemir conseguiu essa cabin aí, essa casa que é tipo uma cabana, né. Muito boa. Muito confortável. E essa daí foi a nossa hospedagem nesse dia. A cidade tem 2.300 habitantes, não é nada. Gente, essa foto aí é do único restaurante da cidade, né. Acho que essas pessoas aí são todas primas umas das outras. Porque é a cidade muito pequena, né. 2.300 não é nada. Todo mundo se conhecia. Chegava uma pessoa ali na porta e falava, Ei, fulano, é, meu trono, é, beleza, é, todo mundo. E muito engraçado que tinha uma pessoa no nosso grupo que ela tava com uma camerazinha GoPro, né. E a atendente, né, a garçonete do restaurante veio perguntar o que era aquilo que ela tava segurando. Porque ainda não tinha chegado lá, nem sei se hoje já vem. Ela nunca tinha visto uma câmera daquele tamanho. Ela nunca tinha visto uma câmera tão pequenininha. Algumas referências de Disney, né, dentro do restaurante, não tem como. É uma cidade onde o Disney passou a infância. Não tinha como eles não terem nenhuma menção no único restaurante que tem na cidade. Acho que já é dentro do museu, né. O Walt Disney Museum. Que eles cuidam com muita dificuldade até, infelizmente. Até há pouco tempo não tinha nenhum apoio da família, né. Nem dos parques, nem nada. São só os fãs mesmo que cuidam disso. Essa mesa aí tem uma controvérsia. Porque lá no museu eles dizem que é a mesa onde o Walt Disney estudava, né. Na escola da cidade. E lá no Hollywood Studios também tem uma mesa que eles dizem que é essa mesa. Então qual é a mesa? É essa aí ou é a do Hollywood Studios? Não sabemos. Não sabemos. Eu fico com essa daí. Tem o WD... Não, W-E-D, né. WED. O Walter Elias Disney. Como se tivesse arranhado assim, né. Com um pedacinho de ferro, um compasso, alguma coisa. Então, não sei. Pra quem não sabe, teve uma época na vida do Walt Disney que ele entregava jornais, né. E isso daí é uma réplica da bolsa que ele ia andando a cidade toda entregando os jornais. Mas ele não entregava de qualquer jeito. Tem essa história também, né. Eles eram tão... A família era tão meticulosa que tinha até o jeito certo dele botar o jornal na frente da casa das pessoas. O padrão Disney, né. É. O pai dele não deixava ele só simplesmente... Ô, jornal. Ô, bom dia. Bom dia. Não. Ele tinha o jeitinho lá todo certinho. Aí mais algumas fotos do museu quando eles saíram no jornal. Porque eles... Embora tenham saído de Marceline muito novos. Depois que eles viraram já os Disney, né. Os famosos Disney. Dos estúdios, dos filmes e tudo mais. Nem nada de parque ainda. E eles voltaram pra Marceline. E aí... Esse daí é o Autopia, né. Que tem lá... A gente visitou, mas não sei de mover a foto, mas a gente visitou também o traçado original. Onde seria construído o Autopia, que é... Que deu origem às duas atrações. Tanto da Disneyland quanto do Magic Kingdom. Que é aquele autorama. No Magic Kingdom é o... Speedway. E na Disneyland é o nome original, Autopia. Aí mais uma evidência do Disney que adorava trem, adorava. Tinha aí trilho de trem na casa dele. Acho que isso daí foi o primeiro, entre aspas, parque temático da vida dele, né. Que ele construiu um trem de verdade, um trilho funcionando e tudo mais. Em volta do estúdio. Aí uma curiosidade, né. A televisão que a família assistiu a inauguração da Disneyland em 1955. Que se eu não me engano é original. Por isso tá até com essa corda aí em volta que é pra ninguém encostar. Isso daí, tudo que a gente tá mostrando ainda é dentro do museu. Que tem lá em Marceline. Tem uma sala que tem só as maquetes da Disneyland todinha. Muito maneiro. Muito legal. O parque inteiro. Muito legal. A entrada ali com a estação de trem. Não sei se a gente chegou a pegar a foto da Haunted Mansion também. Aí ó, maquete da Haunted Mansion. Muito bacana ver isso tudo aí. O Castelo da Aurora. Ele simula certinho o posicionamento das coisas dentro do parque. Essa sala aí realmente foi uma das coisas mais legais do museu. Esse quadro aí é vendido lá no Magic Kingdom, se eu não me engano. Um Walt Disney Mickey Mouse Timbalt Willey. Achei ele tão colorido. Olha a árvore aí, ó. Então, essa árvore que a gente tava falando no começo do vídeo, que tem lá na frente do correio, né? Do post office de Marceline. Quem plantou aquela árvore ali foi ninguém mais, ninguém menos do que o Mickey. Então tá, gente. Botei a mão na árvore onde o Mickey... Olha aí. A árvore que o Mickey plantou. Não é todo dia que a gente tem uma árvore plantada pelo Mickey. Gente, quem não é fã, tá vendo essas coisas e deve estar falando assim, ah, quanta besteira, quanta bobeira. Só que a gente é muito fã. Então, pra gente, poucas coisas assim significam muito, muito mesmo. Isso daí é o nosso grupo todo na frente do museu. O museu é grande, olha. Se não me engano, eram três andares. É onde era a estação do trem, né? Essa daí era a estação do trem de Marceline, que eles, quando foi construindo uma nova, mais moderna, acabou que eles, em vez de demolirem o prédio, fizeram esse museu. É, o Walt Disney Home Town Museum. Fica lá em Marceline, no estado do Missouri, bem no interiorzão dos Estados Unidos mesmo. Muito interiorzão. Essa foto aí já é o ponto altíssimo da viagem, que foi quando a gente entrou na casa onde o Walt Disney morou, onde o Walt Disney passou a infância dele todinha. A gente entrou no quarto onde ele dormia. Essa casa aí foi realmente a casa onde ele passou toda a infância dele. Infelizmente, a gente não tem autorização da Kay para poder mostrar essas fotos, porque hoje ela mora nessa casa, mas fica aí a nossa gratidão a ela por pelo menos ter deixado a gente entrar, porque é uma coisa que não acontece para todo mundo. A gente tem a memória e tem as fotos, né? Ela autorizou que a gente tirasse foto, mas ela pediu para não publicar. A única foto que a gente vai mostrar é essa aí, para vocês verem. Isso daí era um dos quartos da casa. A gente tem muito mais fotos, mas infelizmente a gente não pode mostrar. Esse era o quarto do Walt Disney. Foi assim, um momento muito, muito... Todo mundo que estava no grupo chorou. Porque todo mundo tem uma ligação, né? Todo mundo que estava ali no nosso grupo, nós fomos o primeiro grupo de brasileiros a fazer essa viagem e todas as pessoas têm uma conexão com a vida do Walt Disney. A maioria trabalha com alguma coisa ligada a isso. Então, esse momento que a gente entrou no quarto foi assim, só de lembrar. Todo mundo fica arrepiado, todo mundo chorou, todo mundo emocionado. Foi demais. A gente teve no nosso grupo a companhia também do Alex, o Alex Maher. Quem gosta desses quadros de Disney, vocês já devem até ter visto esse quadro da Pequena Sereia no nosso cenário antigo. Quem gosta de Disney e visita as lojas de Disney Springs, com certeza já viu algum quadro do Alex. Tem muitas obras dele lá. Ele faz muitos quadros legais e ele pintou um quadro para cada pessoa. Perguntou quais eram os personagens preferidos e fez. Essa outra foto aí também é em Marceline. E essa foto aí, gente, nesse lugar, essa rua aí é a rua que deu origem às ruas principais dos parques Disneyland e Magic Kingdom. Main Street, USA. É o mesmo nome, né? A rua do parque só se chama Main Street porque essa rua aí é a Main Street. E olha, tem tudo igual. Tem o relógio igual. Quem anda atento nos parques tem o relógio igual. Tem o City Hall igual. Tem o Confectionary igual. Enfim. Isso daí é vocês esperando a parada das três, né? A ver se passa na Main Street. A escola, o Aldine Elementary. E aí a Árvore dos Sonhos, onde o Disney disse que o Aldine sentava ali para se inspirar, para fazer alguns desenhos quando ele era criança. Mas caiu um raio na árvore. Tá vendo esse toco aí atrás? É o que sobrou dela. A gente levou uma casquinha para casa presente aí do Seeds of Dreams com certificado e tudo dizendo que é a árvore original. Aí o celeiro, onde também o Walt Disney passava boa parte da infância desenhando. E esse celeiro a gente teve a permissão para colocar uma mensagem, né? A gente botou aí o Walt Disney mudou nossas vidas 6 de setembro de 2015. Não fomos pichadores, tá, gente? A gente teve autorização para mexer, para coisar. E tem uma outra foto, se eu não me engano, que mostra que o celeiro é completamente cheio de mensagens. Esse prédio já é em Kansas City, que já é uma parte mais nebulosa da vida do Walt Disney, onde ele faliu. Tem o filme aí, o Walt Before Mickey, que mostra que ele comeu comida do lixo. E que foi aí que ele teve a ideia de fazer o Mickey, que era um ratinho, que ele via no lixo. Enfim, é uma parte bem tensa da história, bem triste. E estar aí nesse lugar também foi bem emocionante, porque é um prédio abandonado, né? É, onde era o Laugh O'Gram, né? O nome do estúdio. É um prédio abandonado e que dá bem essa sensação ruim, assim, da história. Aí o trem que a gente pegou agora para fazer o trecho maior da viagem, né? Sair de Kansas City e até Los Angeles. Assim como o Walt fez, só com 20 dólares no bolso. Assim como ele fez, a gente também fez. O Seeds of Dreams deu aí uma notinha de 20 dólares para cada pessoa do grupo, para a gente fazer exatamente como o Walt Disney fez, entrar no trem só com 20 dólares. Esse aí era o vagão que a gente tinha vista panorâmica, muito maneiro. Eu me surpreendi positivamente demais com esse trem. E aí a gente atravessou, sei lá, nove estados, né? A gente viu montanha, viu mato, viu deserto, viu vida selvagem. Viu tudo quanto é tipo de coisa nessa viagem. Foram quantas horas de trem? Acho que 44 horas de trem, né? A gente teve um atraso porque o trem teve um probleminha, tinha que ser rebocado. Mas chegamos. Chegamos em Los Angeles e aí já passa para uma outra parte, né? Quando o Walt Disney estava começando a tentar trabalhar com o mundo do cinema e começaram as coisas a fluir um pouco melhor para ele. A garagem. Está escrito aí, não dá para ver, mas está bem pequenininho. A Disney Garage, 1923, onde tudo começou. E isso daí é um... O que é isso aí? Isso daí hoje é um mercado. Mas antigamente era o estúdio onde o Walt Disney criou o filme da Branca de Neve, que foi aí muito premiado. Isso daí era como era antigamente. Hoje funciona o mercado, mas a gente não poderia deixar de passar lá porque a Branca de Neve tem, assim, muita importância nessa fase de filmes do Walt Disney. A Disney se divide entre antes e depois da Branca de Neve, né? Foi o grande sucesso. Uma das primeiras casas que ele morou em Los Angeles... Aí o negócio já estava outro patamar, né? Já estava outro patamar. Para quem comia comida do lixo, morando numa casa aí grande, na esquina e tal, já melhorou bastante para ele, né? Já era um bairro nobre. É, já começaram as coisas a dar certo. Para quem é fã, estar nesses lugares, assim, significa assim, caraca, o Walt Disney esteve aqui. Eu estou na porta da casa que ele entrava e saía aqui toda hora. É muito maneiro. Outro momento muito legal na viagem foi a ida nesse restaurante, que foi o restaurante que ele mais gostava de ir. Ele ia muito nesse restaurante, seja para fazer reuniões de negócios, seja para ir com a esposa dele, que é esse restaurante. E lá dentro tem a mesa com aquela plaquinha, que era a mesa onde ele sempre ficava. E, acreditem se quiser, tinha uns rabiscos nessas mesas, que na época a gente achou até que eram rabiscos de coisas dos parques. Tinha uns dinossauros desenhados ali. De repente já era alguma coisa dele querendo fazer alguma atração com o tema de dinossauro, enfim. Então foi muito importante a gente ter ido nesse restaurante. Aí já é uma outra parte que tem a ver com o começo da história dos parques. Esse daí é o Grift Park, que fica lá em Los Angeles também, que era onde o Walt Disney levava as filhas dele para brincarem aos fins de semana. É o carrossel, né? O carrossel e tal. É um parque estadual que tinha esse carrossel. E aí o que acontecia? Ele ficava sentado só vendo as crianças brincarem de longe, só que ele queria brincar junto com as crianças. E a partir dali desse lugar é que a ideia dos parques temáticos para adultos também surgiu. Walt Disney Company, a riqueza já pegou, né? Já foi mordido pelo mosquito do sucesso. E os estúdios gigantescos de Burbank, Burbank Walt Disney Company. Mais um passeio pela Calçada da Fama. Fomos lá tirar foto com a estrela do Mickey Mouse e do Walt Disney também. Isso que eu ia falar. Tem também a estrela do Walt Disney lá e a do Mickey Mouse. E aí é uma verdadeira caça ao tesouro para achar essas duas estrelas. E esse portão aí já é a mansão, a última mansão que ele morou já em Beverly Hills, lá no meio das montanhas. Aí sim já é outro patamar. Aí sim já é outra coisa. Depois a gente foi para os parques, claro, né? Não podia terminar de outra forma o programa. Visitando a Disneyland e o California Adventure. O California Adventure é recente, já não teve nada a ver com o Disney mais. Mas a Disneyland sim. Respira a Disney, né? Voltando para aquela parte do carrocelar, foi onde ele concretizou o sonho de fazer os parques temáticos para os adultos e as crianças brincarem juntos. O Oswald, coelhinho, né? O primeiro personagem que ele fez antes do Mickey, que ele perdeu os direitos para a Universal, mas recuperou agora, recentemente, está aí nos parques. Tem uma história legal nessa foto. Tem um vídeo aqui no canal contando. Depois assistam. Vamos colocar aí no card para você assistir o que rolou com essa foto aí. O Downtown Disney, né? Marceline Confectionary. A gente tirou a foto na Confectionary original lá em Marceline e depois tirou aí no Downtown Disney essa foto para comparar. Mais um detalhe também importante que tem lá na rua, o departamento de bombeiro. E no centro aí, a luzinha acesa na janela, que era como os funcionários sabiam que o Walt Disney estava no parque. Falou, o chefe está aí, a luz do escritório dele está acesa. Aí depois que ele faleceu, eles resolveram manter a luz acesa. É, esse Fire Department é a transcrição do que existia lá na Main Street para a Main Street de Marceline e para a Main Street do parque. Assim como tem o City Hall, também tem o departamento de bombeiros e nos parques também. Não sei se vocês lembram que lá na Main Street original de Marceline a gente mostrou uma foto exatamente o mesmo prédio, só que lá era verde e aqui é vermelho com bege. Ele fez exatamente na esquina, exatamente o mesmo formato, tudo. Aí o Mickey com a roupinha especial dos anos 60 e a gente na Main Street USA do parque. Repetindo a foto lá da Main Street original. Castelo original também, primeirão de todos. Um pouquinho mais modesto, menorzinho, mas também tem seu valor histórico. E aí já de volta em Orlando, depois de ter passado sete dias nessa viagem, o meu desenho, vocês viram nas fotos do desenho da Rebeca. O Alex perguntou qual era o personagem favorito de cada um, ela falou a Ariel, desenhou pra ela e eu falei o Simba, Simba adulto, né? Desenhou aí pra mim. E depois a graduação do programa. A gente finalizou com chave de ouro, com a presença dos personagens com a roupa de formatura. Muito bom. O Caldemir faz esse programa todos os anos. Não sabemos como é que vai ser agora, né? Em 2020, porque toda essa questão é que a gente tá passando agora. Mas é possível que vá ser realizado. Entre em contato lá com o Seeds of Dreams. Esse vídeo aqui não é patrocinado, não é... A gente tá realmente fazendo porque a gente queria que vocês vissem essas fotos. Foi uma coisa muito legal pra gente. E também dá oportunidade de vocês conhecerem uma coisa diferente, né? Quem sabe tem muito fã da Disney aí do outro lado, que não é só viagem turística. É, pra gente espalhar a notícia de que existe esse programa. Porque muita gente, às vezes, não conhece o Seeds of Dreams. É só ele exclusivamente que faz esse programa, que oferece esse tipo de viagem. Então é uma forma aí da gente espalhar que existe esse tipo de turismo, entre aspas, né? Que não deixa de ser um turismo, mas é um turismo mais histórico. Turismo histórico, cultural e pra fãs. E pra empresários também. Porque a gente aprendeu muita coisa de business nesses sete dias que a gente viveu esse programa do Seeds of Dreams. Então, se você chegou aqui nesse canal de paraquedas, não sabe do que se trata. A gente tem uma consultoria de viagens no canal. A gente fala sobre planejamento. Tem mais de 400 vídeos. Tem quase 500 vídeos, na verdade, aqui no canal. Então se inscreve. Tem muita coisa boa aqui pra você aproveitar. E a gente sabe que nesse momento que estamos gravando, ninguém tá viajando. Mas futuramente, as coisas vão voltar ao normal. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, comentem. Dizem. Digam. Nos comentários o que vocês acharam. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.